Bom pessoal, sobre a retirada da tinta, eu recomendo usarem o Strip Tease, é bem assim, Strip Tease, que é um removedor, vocês encontrem em qualquer ferragem. Aí o que vocês vão fazer? Usem luvas, porque aquilo é tensuada cáustica, e passem com um pincel, ou com uma esponja, o ideal é um pincel, passar com uma escova de dente é meio perigoso, porque a escova de dente joga respingo, então usem oxiproteção para não soltar nos olhos. Vocês vão pegar a peça, vão passar o removedor e vão esperar 5, 6 minutos e água corrente, escorreu bem, olhou, para que não saiu, ali ficou um pouquinho, vamos de novo, talvez tenha que fazer duas ou três vezes, mas é pouco, o removedor é uma pasta, vocês vão passar e esperar um pouquinho, não vão gastar uma lata inteira. Então, depois que feito isso, saiu tudo, vocês vão olhar, não tem tinta nenhuma mais na peça, está tudo bonitinho, aí vocês vão então olhar, ver o polimento, como é que está. Tem slide, por exemplo, esse aqui é zamaki, o slide da PT-92, que eu retirei a tinta com lixa, é diferente, acredito até que ali é ferro, pelo peso dele não é zamaki, zamaki é uma liga de alumínio com zinco, e é o caso desse aqui, ele tem um pezinho, mas é quase nada, então esse ele escurece, ele não é mais aquele que eu mostrei no vídeo, ele com o tempo vai escurecendo, mas se eu pegar uma escova, uma pasta de dente, ou um bombrilzinho com sabão, ele vai aclarar logo, tá? Bom, ele ficou essa cor, um chumbo assim, olhou, não gostou do polimento, ah, eu queria mais lisinho, coisa e tal, vocês vão pegar a lixa, tá? Não vão usar as outras lixas que eu indico, só a 1.200, porque ela já vai estar lisa, então vai ser só para abrir o brilho, e aí vocês vão passar a 1.200 em todo ele, sempre no mesmo sentido, tá? Terminando de passar a 1.200, quem tem massa de polir número 2, essa de automóvel, passa a massa, a massa tem que passar apertando bem, tá, pessoal? Depois vai lá para a torneirinha lá, pega o bombril, o sabão azul pode ser, aquele brilhante ou similar, ou amarelo, e molha bastante o bombril, passa bastante no sabão, e aí sem apertar, tá? Vocês vão, aí vai abrir um brilho muito bonito. Então é isso, pessoal, tá? Não tem mistério. Agora aqui, ó, eu aviso vocês, aquele brilho que aparece no vídeo, quando eu mostrei, talvez nos primeiros vídeos que eu fiz, não, ele não dura. Ah, mas eu queria que ficasse com aquele brilho. Aí vocês vão ter que comprar um spray de verniz para metal, depois de polido, todo bonitinho, tá? Passou o bombril, coisa e tal. Secou. Vai secar como? Pendura numa corda, me deixa pegar sol. Deixa esquentar. Porque aí vai evaporar qualquer resquíciozinho de umidade que possa ter nos cantinhos, coisa e tal. Ah, mas eu sequei bem. A gente nunca seca bem. Não consegue, porque vai ficar, ah, vou passar um cotonete, aí vai ficar um pelo ali, um fiapo, né? Então assim, ó, deu o polimento, pá, pendura lá, né? No varal, uma janela, encosta lá, deixa secar bem. Depois que secou bem, pega o spray, né? E aí todo mundo sabe usar o spray, né? A uma distância aí de uns 20 centímetros, né? Pendura a peça, né? Não vai ficar segurando, pendura, acha um lugar para pendurar a peça, sempre tem um furinho, pega um aremezinho, bota a pontinha ali e pronto. Segura, pendura ele e vai, tá? Não, bem fininha de verniz. Deixa secar, dá uma segunda demão de verniz, tá? Duas demão, mais do que bom. Aí vocês vão ter o brilho para sempre, né? Caso contrário, ele vai escurecendo, tá? Porque oxida muito fácil esse material. Certo, pessoal? Ele não vai ficar... Espera aí. Ele não vai ficar assim, ó. Tá? Esse material não é o mesmo, tá? Não é o mesmo material. É alguma liga ou ferro, é muito pesado. E ele não tem a característica desse material aqui, tá? Talvez seja até uma liga, mas mais forte. E assim mesmo, ele oxida também. Mas esse aqui oxidou bem mais rápido, tá? Então tá, pessoal. Era isso aí, tá? Qualquer dúvida aí, no canal, nos comentários. Obrigado. Grande abraço a todos. E aí E aí